O Galvão, ele pega o vilão e o herói, ele sempre faz isso. É o Venda Emoçosa. É pra dar o clima, né? É o Venda Emoçosa. Arnaldo, esse juiz, tá estragando o jogo. É, ele falava isso. Cadê o Ronaldinho? Ele fica... É. Um pra se fuder e um pra consagrar, né? Sempre foi assim, cara. Não, como comunicador, ele é surreal, né, cara? Fora da curva. A pergunta que não quer calar. Diga lá. Corinthians, cai ou não cai? Cai ou não cai? No Brasileirão. Já caiu. Já caiu? Pode cortar, já caiu. Mas você crava isso? Cravo, já caiu. Mas e se não cair, o pessoal pode ir lá no seu Instagram? Ah, eu vou ter que aguentar a pancada, né, velho? Se não cair, você põe a camisa no Corinthians? Não. Ah. Eu não tenho confiança naquilo que você fala. Nunca, mas isso daí é nunca, nunca. Você pode me oferecer o que for. Qualquer coisa. Nunca, porque vai que... Mas eu tô falando sério, velho. Você raspa a sobrancelha se não cair? Ah, a gente pode fazer um acordo aí. Não, aí dá outro arregão. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. A estileira do Galvão, brinca. Se liga que o exôfago deu algum problema? Brinca na estileira do Galvão. Olha aí, ó. Que filha da puta. Galvão tá chique, mano. É, tem o problema na boca do estômago. Galvão tá chique, rapaz. Mas vamos pra história da sobrancelha, Leandro. Tem uma caçada. Quer fazer algum rolê aí? Você crava que o Corinthians já cai. Cai, velho. Cai. Eles não vão aguentar disputar três competições ao mesmo tempo, gente. Não vão aguentar. Não dá. Seria melhor pros caras não terem passado ontem. Tô falando isso com o Rude nas transmissões faz uns 10 dias. Mas você acha que o Corinthians ficou chateado porque passou? Não. Não, ainda nos pênaltis o cara bate no pênalti. Eu sei, pô. Mas é o que eu tô dizendo. Aí chega... Cara, olha a sequência dos caras no Brasileirão, velho. É bizarra. Os caras vão pegar o Fortaleza fora. É uma treta, cara. Não, é difícil. É uma treta. Pega o Botafogo, se eu não me engano. Os caras vão tomar só pau agora. E se não cair? O que vai rolar aqui de aposto? Vai, vai. Fala alguma coisa aí que não seja a camisa dos caras. Isso eu não vou fazer. Como é que tá o Corinthians no campeonato? Isso não vai fazer. Não sei. Nada a ver. É... O Corinthians tá na zona de rebaixamento. É, o primeiro lá da portinha. O Vasco deu uma escapada bonita, né? Deu. E o Corinthians tem jogo a mais aí do que alguns... É. Quem tá caindo agora? O Grêmio. Agora quem tá caindo, Silma? Grêmio. O Flético Goianiense... Cuiabá, Fluminense e Corinthians. Caraca, e o Fluminense, hein? O Fluminense tava... Pelo menos tá numa ascendência. O Thiago Silva melhorou. O Thiago Silva melhorou. Como é que pode? Vão pro Mundial. Imagina ir no Mundial. Não, porque eu vou tomar de 12, velho. Borussia Dortmund num dia... E Friburguense no outro. É. Exarro, né? Caraca, velho. É. Vocês vão tomar de 12. Mas, ó, começou a operação Salve o Corinthians, né? Porque eu não sei se vocês assistiram Vitória e Cruzeiro. Mas é porque eu tô indo, brother. Pode ser. Salve o Corinthians. Pode ser. Aí rolou Vitória e Cruzeiro, cara. Roubaram o Vitória ali, né, velho? Roubaram. Pelo amor de Deus, cara. Mas você acha que aí atrapalharam o Vitória e ajudaram o Corinthians? Cara, é porque aí os caras ficam lá perto, né, velho? É. São com o mesmo número de pontos. Mas eu queria saber da aposta. Eu quero ver o Leandro... Vai, fala aí, velho. Vai, caralho. É você que é bom disso aí, cara. Escolhe. Alapânico. Vai tirar a sobrancelha dele se o Corinthians não cair? Vai. Esse é do Corinthians. Essa não dá. Essa não dá. Pô, tatuagem é pra sempre, né? Tatuar o... Tatuaria. Pequenininho assim. Não, tatuar não dá. Tatuar não dá. Sobrancelha dá, porque cresce. Só o timão de Leandro. Nunca, velho. Nunca, velho. Nunca, velho. Nunca, mano. Tatuar timão. Por um ano, depois você pode apagar. Não. Não, posso falar. Não, machina. Pra você ganhar o Mundial e acabar o inferno. Não, fica não, não, não. Não, é a porta. Não fica um ano com escrito assim, timão aqui no braço. Nunca. Por um ano. Eu tatuo o Urubu. Não, então de... Eu tatuo. Pra botar fogão mundial, eu tatuo o Urubu. Eu tatuo até o símbolo do Flamengo aqui. Você tá... Peraí, peraí. É uma aposta, é isso? Se o Botafogo ganhar o Mundial, eu tatuo o símbolo do Flamengo no meu braço. É que ele sabe que não vai, né, velho? Aí é fácil. Libertadores. Libertadores. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Mundo, Libertadores, eu faço um programa inteiro com a camisa do Flamengo. Se ganhar, você tá mal. Claro, eu preciso ter uma coisa ruim pra mim. Não, Libertadores é possível. Aí é um negócio que pode acontecer. Se o Botafogo... Vamos entender. Se o Botafogo for campeão da Libertadores... E eu sei até quem eu vou pedir a camisa do Flamengo. No programa seguinte, você faz a camisa do Flamengo. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, eu faço o programa inteiro com a camisa do Flamengo. Você é louco, raiz demais. Eu não consigo apostar. E a cada 30 minutos eu troco por uma do Flamengo, uma do Corinthians... Não, não tem nada a ver. Só do Flamengo. Você piorou o negócio. Só do Flamengo. Eu faço o programa inteiro. E vai começar beijando o símbolo. Beijando o símbolo começa. Beijando o símbolo assim, ó. Fogão campeão da Libertadores. Ó, ele foi legal. Será que você podia fazer? Faz só a silhueta do rosto do Neto aqui. Minha pau. Não. Minha pau. O Neto que outro dia falou no programa que o cara de Toquinha tava zoando ele, hein, velho. Você dá um toque lá. Ele falou? É você? É o palmeirente de Toquinha. Palmeirente de Toquinha, velho. É mesmo, cara. Porra, depois você dá essa nele lá. Mas cai sim, viu? Cai? Cai sim. Cai a sequ... Pega a sequência deles aí. A sequência é muito foda, velho. A sequência é muito foda. Qual que é a pontuação que os caras falam? A pontuação mágica pra... É, mas esse ano vai mudar, cara. Vai mudar. Era 45, mas isso aí mudou. Hoje vai pra 40. 40, 41. Os caras ganharam 4 jogos, bola. 4 jogos no campeonato até agora eles ganharam, velho. 4 jogos, irmão. É, velho. Empata muito, né? E o critério do desempate é o número de vitórias. Se o Corinthians empatar com o número de pontos do de cima, ele tem menos vitórias. Isso aí é o critério. Entendi. É um time que o Corinthians empata, irmão. O Corinthians é 4, ele falou. 4, bicho. 4 vitórias. No campeonato inteiro, cara. 10 empates e 9 derrotas. Isso é o time que mais empatou, acho. Nós estamos em quase setembro, cara. Isso não existe, velho. Olha o Santos no ano passado. Os caras estão pior do que o que o Santos fez no ano passado. Eles estão pior do que a campanha que eles caíram em 2007. Mas eu não acho o time do Corinthians pior do que o do Santos no ano passado. O elenco. Não, o time não. O time não é. O Santos tá ruim faz tempo. Não, o time realmente não é. A gente fazia o Paulista. E como é que tá o Santos na Série B que eu nem sei. Ah, perdeu o último jogo, mas tá bem, né? Não, mas vai ser campeão. Tá na frente, né? Vai ser campeão. Vai ser campeão. É, vai subir, né? Campeão. Acho que vai. Não, vai ser. É terceiro. Não, mas vai subir. Mas tá com 37. Não, mas ó. Corre o risco, ó. Tá com 37. O quinto tá com 34. É um jogo, brother. Não, tudo bem. Tudo bem o caralho. Mas perdeu o do Havaí, né? Tava indo bem. Corre o risco, porra. O Santos tá correndo o risco aqui, ó. Caralho, o Mirassol tá em segundo. Passam dois, é isso? Quatro. 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 Vila Nova, Santos. Eu tô informadão. Porra, eu também quero acabar com a campeonata da Série A, né? Olha os times que estão. Novo Horizontino, Mirassol. Santos e Vila Nova. Não pode subir. Os quatro do mesmo nível. No Novo Horizontino, esse ano, quase chega na final. Eu acho que ele ia subir. A gente transmitiu o Paulista, juro, quando tinha. Que jogo é domingo? Santos e Novo Horizontino. A gente é triste. Porque era um jogo feio. Ruim. O time do Santos era uma coisa horrorosa. E o Santos quase foi campeão paulista, hein? Quais então, velho? Pô, o time do Havan tá pra cair, caralho. Quem é o time do Havan? O Brusque. O time do... O Brusque. O time do velho da Havan, Brusque. Brusque. Também tá com 19, pô. Brusque. Mas também tem 12 com 19. Ei, velho da Havan. Aí, vem assim, né? Havan. Bom dia, bom dia. É segunda-feira. O Machapé conhece também tá só o Caco, hein? Ah, Machapé conhece, porra. Faz tempo que tá o Caco. É, infelizmente. Já faz um tempo, já. Ó, eu gostaria que subisse a Série B. Eu vou dar meu palpito. Ah, vamos lá. Palpite do Carioca. Amazonas Futebol Clube. Gostaria. Não, então é o seu gosto, vai. Gosto do Carioca. Sport Recife. Legal. É um time grande. Boa. E é difícil jogar. Barulhento, velho. Torcida barulhenta. Mas o Sport tava bem, eu não sei. Como é que ele tá aí? 32. É, tá mais pro meio, não tá? 32. É em sexto. Sexto. Tá brigando. Tá brigando, é. Eu gostaria que subisse o Sport Recife. América Mineiro, que eu tenho uma simpatia por esse time. Tá. Tá em quinto. Tá brigando. Pô, a Macaca. O Ceará, o Vozão, né? O Vozão começou mal, mas... Ainda é Fortaleza e Ceará, né? Pô, tá ligado? Até pra dar uma entrega pro Fortaleza viajar menos. Mas, porra, você acha que o Ceará é mal com o Fortaleza, correto? Você acha? Ah, não sei, não. Não, maior de torcida, acho que sim. Não sei. Ah, não sei. Acho que não. Porra, eu no teatro lá falei, Fortaleza, aí... Ah, então... É tipo galo, né? Tem um termômetro. Você acha mesmo? Eu senti isso. Olha, rapaz, pode fazer um corte disso. Eu senti. Faça um corte. Carioca diz que o Fortaleza é minúsculo. Corte do... Não, você que tá dizendo. Não, eu não. Falou. Falou. É você que tá dizendo. Eu adoro o Fortaleza. E o Fortaleza é pequeno, né? Não é de ensinadão. Falou sim. Só falei que o Ceará... O Ceará é muito maior. Não, eu falei que o Ceará é torcida é maior. O maior jogador da história do futebol... E é o último time. Que eu tenho carinho também. Qual? Paissandu. Paissandu é legal. Mas tá em décimo quarto, não tem chance. Paissandu que já ganhou a bomboneira goleando o Boca Júnior, né? É, mano.